Cara, eu fui no lançamento da sessão do filme Marighella, lá no MST, cara, eu chego assim, meio que me arrepio, eu estive conversando com alguns amigos após lá, e aí o pessoal diz assim, que eles não deixam as pessoas terem, ir até o MST, eles marginalizam o MST, pra que as pessoas não vão lá pra ter a ideia que eu saí de lá. Cara, eu nunca vi algo tão organizado na minha vida. Rodrigo, Bruno, lá deviam ter umas 8 mil pessoas. Lá tinha gay, lésbica, lá tinha alemão dos olhos azuis, lá tinha índio, lá tinha negro, pobre, MST, LLT, LBT, LGBT, ILPT, e lá vai pra onde você quiser. Tinha professores, tinha professores, doutores da UFMG, da UFM, não sei de onde, 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 tinha tudo que você poderia imaginar, tinha ali. Vários artistas da Globo, inclusive o Wagner Moura, e quando você fala assim, gente, vamos colocar na balança, quem é o Wagner Moura? Olha de quem nós estamos falando. Ele estava no Late Show lá nos Estados Unidos há pouco tempo, no Late Show. E olha só, o cara que escreveu, que também escreveu o filme que ele, o cara não diru, não, o Tropa de Elite, estava aí também, o Erso Capri estava aí também, o Zé de Seu ia vir, mas não conseguiu chegar a tempo, tinha outros atores. A Gleisi Hoffmann estava aí, eu saí de lá com outra impressão dela também, da Gleisi Hoffmann, saí de lá com outra impressão da Gleisi Hoffmann, que eu até então acho que era uma bandida. Moço, o discurso da mulher é perfeito. Não, mas Hitler tinha um discurso maravilhoso também. Então, assim, é... Desculpa, não, beleza, é uma coisa pessoal minha. Coisa pessoal. Então, assim, cara, assim, na hora, essas pessoas todas tomam café, almoço e janta lá. E a janta é servida para o bloco, eu não vi o almoço. Então, assim, ela falou assim, a janta está servida, levantou o bloco e foi comer. Os outros ficaram todos sentados, ali, brincando, conversando. Aí, quando volta aquele primeiro bloco, o segundo bloco vai. Cara, eu achei aquilo espetacular. Não precisava nem chamar, o segundo bloco eu sabia que era... Não, lá não tem segurança, lá não tinha nada, todo mundo se compreendeu. Índio conversando com o branco, conversando com o professor de faculdade, com o cara que é doutorado, com o inglês, com o americano, tinha lá espanhol, tinha... É surreal, né, cara? Nossa, foi surreal aquilo ali. Então, assim, quero parabenizar o MST pelo evento, esse evento acontece todo ano. E esse ano foi esse clichê, porque foi o lançamento do filme Marighella. Inclusive, estava a esposa dele e o filho dele também. Sério? Que massa. E aí, há controvérsias. Eu achei bacana quando a menina perguntou assim a ele. Ao Wagner Moura, no caso. Ao Wagner Moura. Ela perguntou assim, depois do filme teve a hora de conversa. Ela perguntou, algumas pessoas dizem que Marighella foi um assassino, que foi um ladrão, que foi aquilo tudo. E outras como um herói. O que você quis mostrar no... Pergunta foda. O que você quis mostrar no filme? Em plena estreia... Ele disse assim, que Marighella vive. Melhor resposta. Eu achei a resposta dele espetacular. E no filme ele mostra isso. Ele mostra ele assaltando um banco, matando várias pessoas. Porque eles entram em guerra. É muito bom. Eles entram em guerra com outras pessoas. Então, matam a pessoa. Normalmente foi assassino. Agora, o que eu penso? É foda falar isso. Os princípios não... Não quer dizer que o meio está certo. Mas, por exemplo, quando você mata por uma causa, é diferente de você chegar aqui... Você tem que estar muito convicto por matar por uma causa. De eu chegar aqui e matar Rodrigo do nada. Então... Você já teve essa vontade. Eu sei que meio que não tem a... Sem ter nenhum conflito pessoal com ele. Tudo por uma causa. Eles mataram, roubaram, sim. Mas, quando ele rouba o banco, na cena fala do filme, ele sobe em cima. Nós estamos aqui por uma causa. Nós somos bandidos. Nós somos ladrões. Mas, a gente precisa da causa para defender vocês. Defender o Brasil. A gente precisa de dinheiro para isso. Isso, entendeu? Então, assim... Foi bacana demais. O filme é muito... Super apena assistir. A atuação do Seu Jorge. Não, Seu Jorge é espetacular. Isso aí... Ele se saiu muito bem como ator, não é, bicho? Ele se saiu muito bem. O cara é um ótimo cantor. O cara fez Fendantino Beiramar. Ele fez... Está com a série da Netflix agora também. É.